Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Meu nome é Marina Shelton. Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, fazer um bolotone. Receitinha sem glúteos, sem lactose e sem ovo. E é simplesmente uma delícia, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ter um bolinho de Natal desse maravilhoso na mesa de vocês. Duas. Vou dar uma dica muito especial pra quem não tem, tem dificuldade de encontrar a goma xantana. Eu fiz uma versão sem goma xantana e vou estar passando pra vocês. Fica até o final pra aproveitar todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, que é maravilhoso. E vamos aprender essa maravilha. Mas antes eu vou pedir, gente, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com um amigo. Todo mundo tem um amiguinho que é intolerante ao glúteo, à lactose, não é? E ao ovo também. E pra quem é vegano, né, gente, tem direito a comer um bolotone delicioso. Vamos aprender essa maravilha? Bom, galera, vamos começar. Eu coloquei nas medidas aqui pra vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho 150 gramas de... 130 gramas de farinha de arroz. É uma xícara de 200 ml. Essa xícara aqui pega 240. Então, tá vendo que tá faltando um pouquinho? E aqui em cima eu tenho 2 gramas de goma xantana, que é essa colherinha medida aqui, a colherzinha de chá rasa, não é muito cheia. Tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou deixar na descrição as medidas em peso, gente. Igual eu aprendi, tá? Mas tô passando aqui que é pra vocês. Se vocês tiverem vontade de fazer, não vai ser por causa da balança que não vai fazer, né? Essa xícara pega meia xícara. Ela não tá tão cheia, tá vendo? Essa é farinha de amêndoas. Pode ser farinha de castanha de caju. Você só bate no liquidificador, no seu liquidificamô, a castanha de caju, você tem a farinha, tá? Isso aqui é fécula de batata. Essa medida é a medida de um terço. Tá vendo que ela não tá muito cheia também. Porque a fécula pesa um pouquinho mais. Eu tenho 100 gramas de açúcar demerara. Eu já fiz essa receita com menos açúcar. Eu tenho 120 gramas de uva passas aqui. Eu piquei uns damasco também. Ela tá hidratando na mesma quantidade de água. Não é pra ficar coberta, tá? Só pra ficar... 150 gramas de suco de laranja. Eu vou medir também na xicrinha mais ou menos quanto, pra vocês saberem. Eu tenho 50 gramas de batata doce picada. É batata doce dessa daí do Brasil, é branquinha. Fui longe buscar, viu? E 50 gramas de óleo de coco. Eu dei uma derretida porque eu tô com a temperatura de 21 graus aqui dentro de casa. Então tá muito frio, ele fica compactado. Mas eu coloquei em banho-maria dentro de uma vasilhazinha com água quente e ele derreteu. Eu tenho 6 nozes que eu quebrei e piquei elas, que eu tenho nozes que eu trouxe de Portugal, que uma amiga me deu, maravilhosa. E eu piquei e vou colocar. A receita não vai. Eu posso acrescentar, tá? Mas essa receita não vai. É só se quiser. Essa receita vai fermento químico e vinagre de maçã. Não vai ovo, como todo mundo sabe que somos intolerantes ao ovo, né? E vamos começar. Eu vou colocar aqui na batedeira as farinhas. A gomba xantana tá ali em cima porque a minha balancinha de precisão, que mede coisinhas bem pequenas, ela estragou. Aí o que eu fiz? Eu pesei em cima da farinha de arroz porque a farinha de arroz já tava pesando. Então, depois que a balança começa a pesar, ela já acaba assumindo aí o peso, né? Porque normalmente elas não... Vou dar uma misturada aqui só pra ficar todo mundo misturado. Na hora que começa a bater, vai misturar, né? E agora no meu liquidificamô, eu vou colocar o suco de laranja. Não vou colocar todo porque pode ser que a massa não... Eu vou colocar um pouco do açúcar, porque o açúcar também é líquido, né? Pra mim poder bater aqui, pra poder... Essa receita, gente, é muito, mas muito fácil. Eu vou colocar o óleo de coco, que é pra poder ele já... Se ele já se incorporar a todo mundo aqui... E fazer assim o que precisa fazer... Não vai vazar, né? Tem que bater pra batata ficar bem lisinha. Esse meu liquidificamosinho aqui é aquele da paixão, né? Que, olha, não fica nem um grumozinho de batata. Que a gente não precisa ali. E agora eu vou adicionar o restante aqui. Eu não quis encher muito ele, porque ele é... Ele é velhinho, né, gente? Tem que ter mais consideração pelo bichinho, né? Vou terminar de bater aqui só pra o açúcar. Pode ficar tudo lisinho pra quando... Se portou muito bem ele. E agora eu vou... Como já faz mais de meia hora que as minhas... Minhas uvas passas estão de molho, eu vou escorrer elas. E deixar aqui na peneirinha, escorrendo assim, tá? Gente, antes de começar lá, eu vou preparar a nossa essência. É... Porque depois, quando começar a bater, já vamos misturar tudo lá. Eu vou colocar 10 gramas de... Extrato de baunilha. Essa baunilha foi eu mesma que fiz com vodka. Eu consegui, é... Ela ficou um mês curtindo aqui na vodka. E tá assim, dos deuses. Deixa eu ver só quanto que é de canela. 2 gramas de canela. É 2 gramas. Parece pouquinho, né? Mas é muito, gente. E precisa. 2 gramas é mais ou menos uma colher de... Uma colher de... De chá bem cheia, a medidinha, tá? E agora eu vou colocar... Essa... Essa... Essa raspa de laranja não vai nesse... Nesse... Nesse bolotone, na receita da... Da chefe. Mas eu vou colocar. Eu vou colocar 10 gramas. Que é o que eu coloquei no outro. Que eu já fiz um outro. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar até um pouquinho mais. Porque eu achei que ficou bem leve de... De... Vou colocar umas 12 gramas. Porque isso aqui, gente... Dá um sabor divino no panetone. Divino. A raspa de laranja com a canela e a baunilha. Olha, dá um sabor, assim, dos deuses. Tem uma cascona aqui que eu tentei ralar no maior. Tirar ela. Vocês não fazem ideia, na hora que você começa a assar, o tanto que isso cheira na casa. Bom, agora vamos começar. Ó, vou ligar a batedeira. E vou colocar o nosso líquido que eu bati aqui. 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 E aí, ligar ela na velocidade máxima por uns dois minutinhos. Aqui é pra incorporar tudo. Gente, uma coisa muito importante. O bolotone da chefe Carla, ele fica mais espesso a massa. Por quê? Ela bate o leite de coco, o óleo de coco em pasta. O meu eu bati em líquido. Então, a minha massa tá um pouco mais líquida, tá? Tenha atenção se você vai fazer com o leite, com o óleo de coco em pasta. Tá vendo? Eu não coloquei, ainda sobrou 30 ml, 30 gramas do suco. A receita vai mais. Cada massa, cada clima, cada lugar dá diferença. Então, fique atenta a esses pontinhos, que muda muito. E outra coisa. Começou, já liga seu forno, tá? Porque é muito importante. Já tá com o forno ligado pra temperatura. Eu vou até conferir a temperatura do meu. Tá passando um pouquinho de 180. Vou voltar pra ele... Porque eu quero assar a 180. Por quê? Pra ele não ficar com aquelas beiradas assadas demais. Pra ele assar por igual. Vou colocar a essência. Bater mais um pouquinho pra misturar. Bom, agora os outros é tudo na mão. Não... Não vai nada mais misturar com a batedeira. Eu fiz duas versões. É... Porque tem muita gente que não encontra a goma xantana quando... Em alguns lugares. Principalmente o pessoal da Bahia, que tem nos meus grupos. Elas têm dificuldade. Então, gente, fiz duas versões. Quem não consegue achar a goma xantana, pode fazer com mix de farinha. Eu usei um mix de farinha que eu encontro aqui na Inglaterra. Que pra mim é seguro. Porque não tem contaminação de... Não tem contaminação de glúten. Agora eu vou misturar. Ela precisa estar sem água nenhuma. Pra poder não aumentar nada aqui, né? Misturar as uvas passas. Eu quero que fique bem cheia de uvas passas, olha. Eu gosto de bolas. Cheio. Todo lugar que eu cortar, eu acho um pedaço. Vou colocar as nozes. Eu não sei quantas gramas tem, mas é mais ou menos metade de meia xícara. Eu coloquei... Eu quebrei seis nozes e piquei. Tá? Assim elas estão bem no ponto. E agora, hora de misturar. Eu tenho 14 gramas de fermento aqui. É exatamente uma colher de sopa cheia. Essa daqui. A receita pega 15 gramas. Eu vou colocar só 14. Uma a menos. E tenho 10 gramas de vinagre de maçã. Eu vou medir aqui pra me ver quanto que dá. Uma colher de chá. Duas colherzinhas de chá. Não muito cheia. As uvas passas, gente. Vocês podem já comprar a quantidade já pesadinha, né? E aí não tem erro. Pode pedir pra pessoa, se for comprar mais, porque a gente nunca vai comprar só a quantidade que vai usar, né? 120 gramas. Você pode comprar e pedir pra pessoa pesar separada. E você já leva pra poder... O importante é as farinhas. Olha. Tá vendo? A massa já tá fermentando. É muito. E essa... Essa... Esse aqui eu vou fazer sem cobertura em cima, porque eu quero fazer uma cobertura diferente. Mas se você quiser colocar cacau picado... Cacau... Se você quiser colocar chocolate picado, são 15 gramas. 50 gramas de chocolate, 54%. Eu vou usar essas forminhas. Eu vou mostrar pra vocês o outro pronto. Eu vou usar essas forminhas, que ele vai ficar parecendo um panetonezinho mini. Eu tenho uma em formatozinho de coração e vou usar ela. Porque eu vou agora usar a balança pra poder ele ficar no mesmo tamanho, porque isso ajuda na hora de... Na hora de assar. Eu coloco esse papel assim, porque depois eu vou tirar e eu não preciso untar a forma e ele fica perfeito. Gente, vocês nem fazem ideia de como. Passa um tadinho. Tem que ligar só pra na hora de colocar aqui Pra você não colocar Se não colocar o papel junto Porque aí ele vai ficar coladinho Vai ficar mais ou menos os dois com 400 gramas Que aí assa no mesmo tempo Um não assa antes do outro E aí você só vai dar uma soltadinha assim nos cantos Pra ele poder fazer o montinho aqui, olha E ficar assim, só dar uma acomodadinha mesmo Esse aqui pegou um pouquinho aqui Ele já tá hiper mega fermentado Porque a quantidade de fermento pra o panetone vegano Pra o bolotone vegano é maior Olha E aí vamos pro forno agora Pra todo mundo ficar bonito Eu vou fazer um com chocolate e um sem chocolate Só pra vocês verem Você só pega a barrinha assim E dá uma cortadinha com a faca Pra ela ficar toda Esse é um chocolate 85% É bem amargo Ele vai ficar um Ele vai contrastar Porque eu acho que é bem doce 100 gramas de açúcar é bastante Então Pra não pecar aí na Vamos fazer o de coraçãozinho Cheio de chocolate em cima, né Eu tô usando uma barrinha dessas, olha Elas bem pequenininhas Você pode usar Eu não pesei Eu tô colocando a olho, tá Mas você pode pesar A gente faz pesado porque As aulas que a gente faz Olha como fica As aulas que a gente faz é tudo pesado Olha, você cobre bem Gente, eu vou fazer o teste do palito Olha como que tá O nosso bolinho Deixa eu tirar mais do que Ó, o palito já tá saindo Praticamente limpo Mas lá no fundinho ainda tem alguma coisa Então eu preciso deixar a carne Colocar um pouquinho mais Galerinha, olha aqui Que bonitinho Nosso bolotone, né? Tá vendo? Quando você coloca Olha que fofura Olha essa fofura Você deixa esfriar só um pouquinho Você deixa esfriar só um pouquinho Deu conta De pegar na forma Essa forma aqui é bem Saiu bem fácil Ela é bem Esse aqui ficou com umas graminhas a mais Então ele demorou um bocadinho a mais Eu deixei cinco minutinhos mais no forno Olha que coisa mais fofinha, gente E assim O toque do palito vai dizer o momento certinho de você tirar Saiu limpinho Bom, vou deixar ele esfriar E vou fazer a caldinha pra cobrir esse aqui Galera, eu peguei aquele suco que sobrou E coloquei duas colheres desse açúcar de confeiteiro Que é aquele, parece um pozinho E tô deixando reduzir aqui no fogo Que eu vou jogar aqui em cima do nosso Olha, já tá quase no ponto Aliás, eu já vou desligar porque tá bem alto o fogo Olha, ele tá já virando um caramelozinho É pra ficar bem durinho Que aí eu vou jogar em cima dessas frutas secas É fruta cristalizada Eu coloquei uns crumble Umas uvinhas passas brancas E vou colocar esse caramelos em cima aqui Com sabor de... De... Tá bem grosso já Com sabor de laranja Que vai deixar assim bem gostoso O nosso bolinho Depois quando ele secar ele vai meio que caramelizar Porque esse açúcar Olha Dá pra fazer com açúcar refinado também Tá gente É só querer Colocar bastante Colocar tudo, né Porque... Ó Virou um caramelo mesmo Bem... Depois que ele secar ele vai ficar meio esbranquiçadinho Porque é normal do açúcar E aí está nosso bolinho Olha que coisinha mais linda, gente Olha isso Agora eu vou só esperar ele caramelizar um pouquinho E vou cortar pra vocês verem essa maravilha Todos Gente, chegou a hora boa, né A hora de partir isso Bom Esse aqui É o último que eu fiz Olha que fofura isso, gente Outra dica Pra... Foi o que eu fiz junto com esse Tá Eu vou partir esse aqui Porque ele está com a cara de assim Meu Deus Não é divino Muito fofinho É... Gente, outra dica Você pode fazer isso aqui Até quase uma semana antes do Natal E... Mantenha ele na geladeira E depois pra... No dia de servir O que você vai fazer? Você vai tirar E colocar na... E vai colocar no... No forno A 200 graus Por uns 5 minutinhos E você vai recuperar ele Você pode espirrar água Olha que fofinho isso, gente Olha Olha que maravilha E o sabor disso aqui, gente E o cheiro da laranja Que está assim Exalando Agora O outro É este daqui Que eu fiz mais cedo Cobri ele agora com uma ganache Eu coloquei chocolate em cima Só que depois que esfria O chocolate fica assim Olha ele Ó Esse aqui não... Não... Eu fiz com mix de farinha É... Ele não leva A goma xantana É o que vem no mix A única coisa que eu coloquei Foi a farinha de amêndoas Mas a outra farinha Tipo a fécula de batata E a farinha de arroz Eu coloquei Tudo farinha de arroz Tudo mix de farinha Não precisou colocar farinha de arroz Nem fécula de batata Usei um mix Que é um mix que eu compro aqui na Inglaterra Eu vou deixar a foto Aqui pra vocês verem Na hora que eu estiver editando É... É um mix que eu compro aqui na Inglaterra Que tem... Todo supermercado tem ele É... É mais seguro pra mim Que sou intolerante Eu uso ele Porque quando eu compro farinha Separadas É... Em pacotes Em outros lugares Que ele não tem escrito Que não tem glúten Ela não é segura pra mim Então eu não posso comer Então esse aqui foi feito Sem goma xantana Mas tá tão saboroso igual Só que ele não tem A mesma quantidade de uva passas Que esse aqui tem Tá vendo? Coloquei mais uvas passas Coloquei castanho Aí a noz espicada Isso fez com que ele ficasse Mais molhadinho E assim maravilhoso Essa é a receita original Da chefe Carla Maia Tá? Eu só aumentei as uvas passas Aqui pra poder dar uma... Gente Tô de água na boca Pra poder comer isso Mas não vou comer Pra não atrapalhar aqui Vocês ficarem com vontade E olha Faça o bolo outono de vocês Tem um Natal maravilhoso Porque vale muito a pena Gente Vocês podem fazer uma semana antes Guardar na geladeira Ou congelar ele E depois tirar Esperar descongelar E levar pro forno Aí você coloca uma ganache Por cima você tem seu bolo Pra não ficar aquela coisa Da correria De última hora Sabe? Que é assim, né? Os meus eu vou fazer Uma semana antes Pra eu me poder garantir O meu Natal Com bolotone Panetone E... Vamos lá fazer Gratidão Até o próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Obrigado.